Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão de matemática do vestibular do ITA 2020, primeira fase. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A parte real da soma infinita da progressão geométrica, cujo termo geral a n é dado por... a n é igual a esta fração aqui, na qual o denominador é 2 elevado a n, e o numerador é cosseno de n mais i vezes o seno de n, para n variando a partir de 1, 1, 2, 3 e por aí vai. Bom, a parte real da soma infinita desta progressão geométrica é igual a... Aí você tem os itens. E aí, vamos lá, vamos começar. Por causa da presença de cosseno de n mais i vezes seno de n aqui no numerador dessa fração, eu vou começar relembrando a seguinte fórmula. Cosseno de x mais i vezes o seno de x, tudo isso elevado a n, é igual a cosseno de n vezes x mais i vezes o seno de n vezes x. Para que a gente fique com algo semelhante ao que nós temos aqui no numerador dessa fração, eu vou substituir o x por 1. Veja o que acontece. Substituindo o x por 1 aqui, aqui, aqui e aqui, do lado direito, eu tenho aqui o cosseno de n vezes x. Como eu estou substituindo o x por 1, fica só o cosseno de n mesmo. E aqui fica só o seno de n mesmo. Então, aqui no numerador dessa fração, eu tenho essa expressão aqui, que eu vou poder substituir por essa. E essa daqui, sendo uma potência em que a base é um número complexo definido e o expoente é n, vai me permitir ter um controle maior sobre o termo geral da progressão geométrica que está sendo definida aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Vou colocar aqui no canto. Aqui eu tenho o termo geral da progressão geométrica, da forma como foi definida aqui. E como a gente viu, cosseno de n mais i vezes seno de n é igual a essa potência aqui. Vamos anotar. Prontinho. Eu substituí cosseno de n mais i vezes seno de n por cosseno de 1 mais i vezes seno de 1 elevado a n. Agora, para poder trabalhar com mais simplicidade, eu vou chamar cosseno de 1 mais i vezes seno de 1 de z. Então, o termo geral dessa progressão geométrica é z elevado a n sobre 2 elevado a n. Deixa eu apagar isso aqui. O que a questão pede? A parte real da soma infinita dessa progressão geométrica, cujo termo geral está sendo definido assim. Então, vamos lá. Essa soma infinita é composta de parcelas desse tipo aqui, com n variando de 1 até o infinito. Por exemplo, a primeira parcela é z sobre 2, porque eu estou fazendo n igual a 1. A segunda parcela é z² sobre 2², porque eu estou fazendo n igual a 2. A terceira parcela é z³ sobre 2³, porque eu estou fazendo n igual a 3. E assim continua para sempre a soma infinita dessa progressão geométrica. Agora, se eu multiplicar do lado esquerdo e do lado direito dessa igualdade aqui, todo mundo por z sobre 2, perceba que a razão é z sobre 2, o que acontece? Do lado esquerdo da igualdade, eu fico com z sobre 2 vezes s, e do lado direito da igualdade, multiplicando todos os termos por z sobre 2, veja só. Essa primeira parcela transforma-se em z² sobre 2², porque eu estou multiplicando por z sobre 2. Essa segunda parcela, quando eu multiplicar por z sobre 2, ela vai ficar z³ sobre 2³. Vai acontecer algo semelhante com essa parcela aqui. Quando eu multiplicar por z sobre 2, ela vai ficar z⁴ sobre 2⁴, e isso vai continuar para sempre. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou subtrair membro a membro essas duas igualdades. Então, eu vou ter do lado esquerdo, s menos isso aqui, z sobre 2 vezes s. Agora, do lado direito, porque ocorrerão vários cancelamentos. Eu estou fazendo aqui a de cima menos a de baixo. Então, essa parcela aqui vai cancelar com essa. Essa parcela vai cancelar com essa. A que viria na frente dessa aqui, cancelaria com essa, e assim para sempre. Então, do lado direito, quando eu faço a de cima menos a de baixo, só o que sobra é z sobre 2. Aqui está. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por 2 aqui. Aqui, em vez de s, eu fico com 2s. Aqui, eu vou ficar com menos z vezes s, porque eu estou multiplicando por 2. Esse 2 aqui cancela. E do lado direito, eu tenho z sobre 2. Quando eu multiplico por 2, fica só z. Agora, colocando o s em evidência e isolando-o, a gente encontra s igual a z, que está aqui, sobre 2 menos z. Então, essa daqui é a soma dos infinitos termos da progressão geométrica definida dessa forma aqui. Eu vou apagar essa parte. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Lembre-se que z é igual a cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1. A soma dos termos dessa progressão geométrica é dada dessa maneira aqui. Eu vou trazer para cá. Então, nós estamos interessados na parte real dessa soma aqui. Bom, agora eu vou substituir z pelo seu valor, que é cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1. Aí, a gente vai trabalhar para poder identificar a parte real dessa soma aqui. Em vez de z, no numerador, eu tenho cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1. Aqui no denominador, eu vou ficar com 2 seguido do oposto de z. O oposto de z vai ser menos cosseno de 1 menos i vezes o seno de 1. A gente precisa da parte real desse número complexo aqui, dessa soma aqui. Para poder expressar isso aqui de uma maneira melhor, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Observe que menos i vezes seno de 1 é o mesmo que menos seno de 1 vezes i. Eu fiz isso para você identificar com mais clareza a parte real e a parte imaginária do denominador. Porque, para simplificar isso aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. Procedimento padrão para simplificar esse tipo de expressão. Perceba que o conjugado é o mesmo que o número complexo, apenas com a diferença desse sinalzinho aqui. Aqui é menos, aqui é mais. A gente pode realizar essa multiplicação com tranquilidade. No denominador, ficamos com o produto da soma pela diferença de dois termos, em que o primeiro termo é 2 menos cosseno de 1 e o segundo termo é seno de 1 vezes i. Então, isso é um produto notável. O resultado é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Agora, i² é menos 1. Aí, menos 1, quando eu multiplico por menos seno ao quadrado de 1, vai ficar mais aqui. Então, eu posso apagar esse i² que dá menos 1 e quando eu multiplico por menos 1, esse sinal aqui muda, ele vira mais. Agora, no numerador, eu tenho que realizar essa multiplicação. Esse aqui vezes esse aqui. Vamos fazer isso separado? Eu vou multiplicar esse numerador aqui, eu vou copiar aqui, vou colar bem aqui, eu vou ter o cuidado de colocá-lo entre parênteses porque a gente vai multiplicar por outro numerador, esse numerador aqui. Então, eu vou copiar aqui, vou colar bem aqui e vamos realizar essa multiplicação aqui separadamente. Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou utilizar a distributividade, eu vou multiplicar cada uma dessas parcelas aqui primeiramente por cosseno de 1. Vai ficar assim. Pronto, multipliquei todas essas parcelas por cosseno de 1, agora eu vou multiplicar essas parcelas aqui por i vezes o seno de 1. Vou começar a escrever logo em seguida. Pronto, terminei. Vamos agora simplificar isso, né? Dá para fazer algum cancelamento aqui. Aqui eu tenho cosseno de 1, seno de 1 vezes i. Aqui eu tenho o oposto disso. Cancela. Essa parte aqui eu vou repetir. Essa parcela também eu vou manter. E essa parcela aqui eu vou trabalhar com ela. Então, eu tenho aqui mais i² é menos 1 e seno ao quadrado de 1 é 1 menos o cosseno ao quadrado de 1. A gente sabe disso pela relação trigonométrica fundamental. Isso vai me permitir fazer mais um cancelamento na frente. Eu vou repetir essa primeira parte aqui, essas primeiras parcelas. Agora aqui, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Ok? Menos 1 vezes menos cosseno ao quadrado de 1 vai dar mais cosseno ao quadrado de 1. e por causa disso eu posso fazer um cancelamento. Aqui eu tenho menos cosseno ao quadrado de 1. Aqui eu tenho mais cosseno ao quadrado de 1. Sobraram apenas algumas parcelas. Eu vou separar assim. Essa primeira parcela eu vou colocar bem aqui. Esse menos 1 é uma das parcelas. Eu vou colocar bem aqui. E ainda tem essa parte aqui. Mais 2 seno de 1 vezes i que eu vou colocar bem aqui. Então a gente realizou essa multiplicação. Simplificamos bastante. Encontramos esse resultado aqui. Agora eu vou copiar daqui e vou colar bem aqui. Não coube, cara. Bom, é para colar bem aqui, mas não está cabendo. Antes de colar aqui, eu vou apagar isso aqui. Apaguei. Eu vou mudar essa partezinha aqui de lugar. Vou colocar aqui. Eu vou trazer isso aqui para cá. eu vou ampliar esse traço de fração aqui. Vou mudar um pouquinho isso aqui de lugar. Assim está melhor. E ampliar aqui o traço de fração. Pronto. Ali no rascunho a gente multiplicou esses dois numeradores. Bem aqui, a gente encontrou esse resultado. Eu vou colar bem aqui. Pronto. A gente realizou a multiplicação desses numeradores no cantinho. Colocamos o resultado aqui. Só o que interessa para a gente é a parte real dessa soma aqui. Então, com base nisso, eu posso escrever que a parte real da soma é igual a quanto? Uma fraçãozinha aqui. Eu vou manter esse denominador. Aqui está. O denominador já é um número real, né? E aqui em cima só me interessa pela parte real. Essa parte aqui, 2 cos 1 menos 1. Pronto. Encontramos já a nossa resposta. Só que não tem nenhum item expresso desse jeitinho, né? Esse aqui já é até parecido. Inclusive, ele vai ser a resposta ao final. A gente só precisa simplificar aqui a expressão que a gente obtém que a gente tem aqui no denominador. Vamos fazer isso. Eu vou pegar essa expressão que a gente tem aqui no denominador, copiar, colar bem aqui e vamos simplificá-la. Eu vou calcular esse quadrado da diferença de dois termos aqui. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo dá isso aqui mais o quadrado do segundo termo que é isso aqui. Em seguida, eu tenho o seno ao quadrado de 1 que é 1 menos o cosseno ao quadrado de 1 pela relação trigonométrica fundamental, né? Eu posso cancelar esse termo com esse termo aqui são opostos e o que sobrou? 4 mais 1 5 e ainda tenho aqui menos 4 cosseno de 1 aqui está. Então, eu vou só copiar aqui e vou colar bem aqui. Esse denominador aqui é igual a isso, né? Então, a gente pode escrever a nossa resposta assim. A gente simplificou essa expressão do denominador e encontramos isso aqui. Agora, o numerador eu vou mudar a ordem dessas parcelas eu vou escrever o menos 1 primeiro e em seguida mais duas vezes o cosseno de 1. Então, essa é a nossa resposta é o que está presente aqui no item A confere com o gabarito e é isso aí. Talvez você tenha achado essa resolução trabalhosa mas se você tiver experiência e prática com números complexos você faz essas contas bem rapidinho. Aqui o vídeo demora um pouco mais porque eu vou tentando explicar o máximo possível. Claro que eu não posso explicar os mínimos detalhes mas quando você tem experiência você pula algumas etapas você faz algumas coisas mais rapidamente e não demora tanto. Essa foi a primeira forma que eu encontrei para resolver essa questão. Se você souber uma maneira mais rápida de resolvê-la deixe um comentário explicando de maneira geral qual estratégia tomar para resolver a questão mais rapidamente eu vou gostar de ver esse comentário. Esse vídeo foi feito para te ajudar se ele te ajudou deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver. Agora se você quiser continuar praticando você pode tentar resolver essa outra questão sobre números complexos eu vou deixar como sempre entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui um vídeo com uma resolução para essa questão. A gente fica por aqui um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho